Oi, 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 mona, mulher! Olha quem tá aqui de novo! Minha ave! Meu ganso, que eu gosto tanto! Eu trouxe isso aqui de uma viagem pro Egito, que eu fiz em 2008. Sabe, foi um perrengue pra trazer no aeroporto. Aqui foi 10 mil dólares na época. Então... Mãe, o jornal! Eu tô fazendo já! Porra, falei de viagem, de economia, de compra de ganso na mesma frase, meio ambiente. Ganso é meio ambiente. Pelo menos quando eu comprei era. Não, que começa com as manchetes. Eu nunca comecei com manchete nenhuma. Como assim, mãe? Você sempre fala o que vai ter no jornal de hoje. Fiz isso uma vez só, uns 3, 4 anos atrás. Tá, vamos começar com a abertura. Eu vou começar com uma dica pra vocês, tá? Aliás, o jornal hoje está fenomenal, gente. Tem meteorologia, já tem horóscopo, tá? Que é quase a mesma coisa. Mas depois, tá? Porque agora é Merchan! Ele é algo, gente, muito especial. Dizem aqui, é a terceira coisa que eu mais gosto desse planeta. Eis aqui o item de hoje. Eu mesma, gente! Eu, Lucie! Aqui, e a dica de Merchan pra vocês é me siga no Insta. Agora, meteorologia. A previsão do tempo diz que... A Onely diz que todos os homossexuais vão completar a frase mentalmente. O Brasil todo vai cantar, mãe. Por causa da música da Pablo. Bom, hoje a gente vai falar do tempo na cidade maravilhosa dentro de praia. Curtição! Cariocas, preparem-se. Porque vai dar sol! Ai, eu queria saber um sambinha aqui pra cantar. Já sei, eu vou fazer um de cabeça mesmo. Vai amanhã, sol e praia, e curtição. Pois vai fazer sol! Ander na cidade do Rio de Janeiro. Ai, mas estamos em pandemia. Ai, ai, Marquinhos. O que você vai fazer? Que não pode curtir. Mas tem gente que vai na praia mesmo assim. Na pandemia. Não tem, Marquinhos. Ai, que delícia do jornal, né gente? Agora, uma matéria exclusiva pra vocês, tá? Sobre a fúria do reino animal. Vão aqui acompanhar uma reportagem exclusiva e especial do Jornal da Night sobre a vida selvagem. São imagens fortíssimas dos meus stories, tá gente? Sobre a violência animal urbana. Roda! A natureza está à tona aqui, ó. Uma formiguinha, uma aranhinha. Tá acontecendo uma situação ali. E essa ali tá intimidando a outra, mexendo as coisinhas da boca. Ela só quer ficar em paz na sua casa. Tranquila. Mendeliana. E aqui ela veio aqui perto de mim. Olha que bonitinha. Meu Deus do céu. Na língua delas, né? Claro. Bom, vamos pro Lucy responder agora, tá? Aqui, ó. Amanda Simone ou Simon. Lucy, como é ser mãe solo no High Society? Eu tenho a sorte que o Nelly nunca me deu muito trabalho. Sabe? Com 3, 4 anos, ele já era bem independente. Mas eu já fazia a própria sopa, ficava os legumes e tudo. Mãe, era as babás, né? Que faziam isso. Giante, então esquece que eu falei. Ele deu trabalho pra alguém, sim. Bom, Giante, agora eu tenho que correr aqui porque eu tenho um call com shake. Agora, pra fechar negócio, hein, Giante? Vem coisa boa por aí. Mas, Giante, eu quero fechar aqui com a previsão pro signo de aquário, tá? Vamos lá. Nem tudo é do seu jeito, tá, rebelde? Às vezes quando a gente fala negócio é pro bem também, tá? Feliz aniversário, tá? E vocês, Mona Muniz, tem muita tarefa de casa hoje, né? Tem que mandar pergunta pro Lucy Responde. Falar a cidade de vocês pra meteorologia e refletir sobre a matéria da aranha, tá bom? Eu sou Lucy e esse foi o Jornal da Night. Vai, Giante. Não posso perder essa hora. Mas me dou licença. Eu não esqueci o Jornal da Night. Eu não esqueci o Jornal da Night. Mas vocês não falam. Vocês não falam português. Que engraçado eles falam. Faria. Faria.